Meu nome é Rafael, mais um beijo para o canal Mesa Girante e dessa vez com uma curiosidade a respeito do surgimento do Espiritismo aqui no Brasil. É do conhecimento de muitos Espíritas a citação a respeito desse movimento inicial que existia aqui no Brasil. Lá na Bahia tem um artigo na revista Espírita de Allan Kardec do mês de novembro de 1865, onde ele faz menção lá aos pioneiros do Espiritismo no Brasil, Allan Kardec tece alguns comentários incentivadores no sentido de que esses pioneiros aqui em terras brasileiras dessem continuidade à difusão do Espiritismo. E o que pouca gente sabe é que na revista Espírita de junho de 1869, ou seja, a edição posterior, a última que Allan Kardec editou e organizou. A de junho já é uma publicação realizada por aqueles que deram continuidade nos trabalhos da Sociedade Espírita de Paris. Diga-se de passagem, ao ler essa revista, a revista Espírita de junho de 1869, já de cara o que se percebe ali é uma queda na qualidade da publicação. Ao ler a revista Espírita de junho de 1869, realmente já é grande a diferença para a publicação que Allan Kardec mantinha. A queda na qualidade, os termos utilizados, a qualidade dos textos, parece assim que é outro espiritismo. Uma coisa, realmente, a queda da qualidade doutrinária do movimento Espírita com o desencarno de Allan Kardec é algo que já se nota na edição de junho de 1869. É impressionante. E nessa revista tem um artigo, só que esse artigo não é assinado. Não dá para saber quem é que está se referindo novamente ao movimento Espírita que surgiu aqui no Brasil, lá pelos pioneiros, na Bahia. O artigo, novamente, cita o Espiritismo no Brasil. O artigo faz menção justamente ao trabalho que é desenvolvido lá por aquele pioneiro que é do conhecimento de muitos Espíritos. Todo mundo já deve ter ouvido falar de Luiz Olímpio Teles de Menezes e os demais que participavam ali daquele movimento inicial do Espiritismo aqui no Brasil. Allan Kardec faz menção a esse movimento Espírita aqui no Brasil, lá em novembro de 65, e agora nós estamos na edição de junho de 1869. Ou seja, já se passaram aí pelo menos quatro anos de atividade desse movimento Espírita pioneiro aqui no Brasil, lá na Bahia, encabeçado principalmente pelo Luiz Olímpio Teles de Menezes. Nesse artigo da revista de junho de 69, o que é curioso é que eles fazem menção a esse movimento Espírita aqui no Brasil, mas dão uma puxada de orelha nos Espíritas brasileiros. É interessantíssimo de se ler, porque na revista Espírita francesa, que é justamente a continuação do trabalho de Allan Kardec, porque ele morre em maio, os continuadores em junho, já fazem uma crítica ao que vinha sendo feito ao longo desses anos. Se a gente pensar de 1865 até 1869, o movimento Espírita aqui no Brasil, ali a partir da Bahia, encabeçado pelo Luiz Olímpio Teles de Menezes, os Espíritas na França já chamam a atenção e fazem uma crítica. A crítica vai exatamente no sentido de que os Espíritas aqui no Brasil estavam deturpando o Espiritismo, tal qual Allan Kardec havia estabelecido, tal qual os Espíritas haviam trabalhado tanto, criando ali as suas bases, estabelecendo seus fundamentos, os Espíritas aqui no Brasil estavam desvirtuando o Espiritismo. E uma das principais críticas que se faz ao movimento espírita atual no Brasil é justamente dar ao Espiritismo uma cara de religião que o Espiritismo não tem. O que os pioneiros lá na Bahia, e aqui eu sempre vou fazer menção ao Luiz Olímpio Teles de Menezes, porque é a referência histórica principal, não é que eles estavam transformando só o Espiritismo em uma religião. A crítica que é feita na Revista Espírita de João 1869 mostra que eles estavam se valendo do Espiritismo para colocar o catolicismo como a religião única e verdadeira. Ou seja, os Espíritas pioneiros aqui do Brasil, eles se valeram do Espiritismo para consagrar a superioridade ou a supremacia do catolicismo em relação às outras religiões. Eu escrevi um post lá no Mesa Girante, que é justamente o que me motivou a fazer esse vídeo, e o texto da Revista Espírita Francesa diz assim, para nós, o Espiritismo não deve tender para nenhuma forma religiosa determinada. O autor do texto da Revista Francesa se refere ao fato de que o Eco de Alentúmulo, que era o periódico lá encabeçado por Luiz Olímpio Teles de Menezes, em suas publicações havia estabelecido a religião católica como sendo a que deveria prevalecer sobre as demais. E para isso, o Espiritismo seria o seu grande auxiliar. Tem um trecho aqui do Eco de Alentúmulo, de setembro de 1869, que diz o seguinte, Aqui, a coisa já é colocada, mas não é colocada de uma forma tão explícita como é colocada depois. Tem um outro texto lá do Eco de Alentúmulo, que eles colocam assim, Para Sás reconhecer-se a marcha do Espiritismo incessantemente convergente ao seu fim primordial, alvo da missão dos Espíritos superiores, a unidade das crenças religiosas, a fusão de todas elas ao catolicismo. Então veja, o Eco de Alentúmulo, os Espíritas brasileiros, esses Espíritas pioneiros, eles se valiam do Espiritismo para consagrar o catolicismo. Eles não só não deixaram de ser católicos, como entendiam o Espiritismo de maneira que o Espiritismo viesse a validar o catolicismo, como se fosse possível. Então, vejamos, esses Espíritas aqui no Brasil são contemporâneos a Allan Kardec. As obras de Allan Kardec estão ali quinquinhas, acabaram de sair do forno. Todos eles tinham contato com as obras, com os livros e com a revista. E mesmo assim, eles se viam na condição de colocar o Espiritismo como um auxiliar, como uma espécie de validador do catolicismo, mostrando o catolicismo, apresentando o catolicismo como sendo a religião que deveria prevalecer sobre as demais. Aí eu escrevi, a fusão de todas as crenças no catolicismo vai de encontro a principal máxima espírita de que fora da caridade não há salvação, que Kardec estabelece justamente para sair do círculo de ideias de que fora da religião não há salvação. Se não é a religião em geral que salva, muito menos o catolicismo. teria alguma prevalência sobre as demais do ponto de vista espírita. Tem um outro trecho aqui do Eco de Alentúmulo que diz o seguinte, encarrega de propagarem por todos os pontos da terra sua doutrina, tornando efetivas todas as promessas, fazendo conhecer a todos que a religião católica é a verdadeira religião de Deus. É por isso que na supramencionada manifestação ainda não lhes diz o anjo de Deus por estas textuais palavras. O espiritismo faz com que todos se cheguem à religião católica que é a verdadeira religião de Deus. Então vejam, havia esse espírito chamado anjo de Deus que incutiu essa ideia de que o espiritismo seria o grande propagador, o grande validador de todas as verdades que consagrariam o catolicismo, a religião católica, a doutrina católica como a religião verdadeira. Então vejam que tipo de balaio espiritual havia aqui no Brasil de maneira que os espíritos que se comunicavam e esse espírito anjo de Deus ele aparece citado em vários artigos do Eco de Alentúmulo e essa ideia de que a religião católica deve prevalecer sobre as demais é uma ideia recorrente. Lá na revista espírita francesa, a revista espírita que Allan Kardec iniciou e que os outros deram continuidade, eles escreveram o seguinte, não ignoramos o caráter e a crença daqueles a quem se dirige o Eco de Alentúmulo. Devem levar o senhor Luiz Olímpio a contornar certas suscetibilidades. Então, os franceses já sabiam que aqui no Brasil o bicho pegava de outra maneira e que os espíritas brasileiros encontravam aí muita dificuldade para conviver com a religião católica que inclusive na época era a religião oficial do Estado. Então, para não ferem suscetibilidades, os espíritas colocavam o espiritismo como um suporte, apresentavam o espiritismo como um validador do catolicismo. E, obviamente, também porque eles não queriam abrir mão das suas crenças particulares. E aí continua os espíritas franceses na revista espírita de junho de 69. Mas acreditamos, por experiência, que a melhor maneira de conciliar todos os interesses consiste em evitar as questões que cada um deve resolver em sua própria consciência. Isso aqui vai muito de acordo e é um sinal ainda muito bom de que os espíritas, muito embora essa revista de 69, de junho de 69, tenha alguns artigos que de cara entram em contradição com o que Allan Kardec escrevia, pelo menos esse cidadão aqui, ele ainda tem um pé no chão de mostrar justamente o quê? As questões religiosas, as questões relativas, as crenças particulares de cada um, diz respeito à consciência de cada um e o espiritismo não tem que impor nada a ninguém. Nem o espiritismo se impõe enquanto doutrina e nem o espiritismo dá preferência a uma religião sobre as demais. Isso é uma contradição tremenda ao que o espiritismo ensina. Então, os espíritas franceses dão essa puxada de orelha nos espíritas brasileiros que estavam, vejam bem, acomodando a doutrina espírita às conveniências sociais, às conveniências políticas, evitando assim o enfrentamento das posições filosóficas que encontravam um contraste com o que era estabelecido aqui no Brasil. Os espíritas franceses puxam a orelha, como quem diz não avacalhem o espiritismo. Eu encerro o texto que eu escrevi dizendo não há dúvida de que o objetivo pelo qual o espiritismo era exaltado visava não bater de frente com o establishment. Basta pensar que o catolicismo era a religião oficial. O próprio texto francês reconhece isso, mas não aprova. A orientação da revista francesa é o coerente. Acreditamos por essa valiência que a melhor maneira de conciliar todos os interesses consiste em evitar as questões que cada um pode resolver em sua própria consciência. Os que cuidaram da revista espírita não esqueceram Kardec de tão imediato. A orientação dada respeita ainda o que havia sido estabelecido na prática espírita. Já aqui pelo Brasil, a doutrina espírita foi servida à la carte. Qualquer semelhança com a atualidade é mera coincidência. Não à toa as dissensões no iniciante movimento espírita brasileiro. Claro, havia quem não estivesse a fim de dar uma rasteira em Kardec. Nem todo mundo estava disposto a difundir o espiritismo aqui no Brasil de modo contrário do que Kardec havia ensinado. E em um outro texto que depois eu pretendo fazer um outro vídeo a respeito, eu encontrei exatamente um artigo de um grupo espírita aqui no Brasil que eles até hoje passaram para a história do espiritismo no Brasil como o grupo cientificista. Então, quando você ouve falar que no espiritismo, no início do espiritismo aqui no Brasil havia os cientificistas, o grupo que passou para a história do espiritismo aqui no Brasil como sendo o grupo cientificista e esse termo é calcado de forma pejorativa, esse grupo, se você lê o material e eu li e escrevi o texto sobre isso, era exatamente o grupo que mantinha um trabalho mais coerente e respeitoso com o que Allan Kardec estava ensinando. Então, vejamos, aqueles que seguiam Allan Kardec e praticavam o espiritismo de acordo com as experiências de Allan Kardec e os conselhos dele eram tidos aqui no Brasil e passaram para a história como cientificistas. Nós é que invertemos a coisa já desde o começo e a turma que fazia do espiritismo um degrau para o catolicismo esses passaram para a história como os pioneiros. Na verdade, foram esses que se estabeleceram ao ler os registros históricos da época. É evidente que esses tidos por cientificistas que nada mais eram do que os espíritas de fato, aqueles que estavam respeitando a doutrina, esses foram esmagados ao longo do tempo. Esse movimento pioneiro por respeitar Allan Kardec foi sufocado por uma onda mística, religiosa que prevaleceu e prevalece até os dias de hoje. Esse artigo, esse texto, essa observação a respeito dos espíritas pioneiros aqui no Brasil e como eles adequaram o espiritismo aqui em terras brasileiras para se acomodar ao catolicismo, diz muito sobre a nossa história. Diz muito sobre por que o movimento espírita é do jeito que é hoje em dia. Não é à toa que as coisas são do jeito que são, porque tudo tem um princípio e a história, como nós estamos vendo, mostra que lá no começo, aqui no Brasil, nós já transformamos, não só transformamos o espiritismo em uma questão religiosa somente como fizemos do espiritismo muleta para a religião católica. Então imaginemos, quanto tempo não passou dessa forma o espiritismo sendo colocado como muleta para o catolicismo? Quando deixou de ser muleta, obviamente que o espiritismo assumiu uma posição de religião também. Enquanto que os cientificistas, aqueles que eram mais respeitosos com a obra de Allan Kardec, esses foram sufocados ao longo do tempo e até hoje são tidos como cientificistas porque viam no espiritismo o seu lado lógico, racional, aplicando o bom senso que Allan Kardec ensinou. Então, o aspecto místico, esse lado religioso da coisa, que hoje é o que prevalece no nosso movimento, tem aí raízes históricas a partir dos movimentos pioneiros lá, encabeçados por Luiz Olímpio Teles de Menezes e os seus colegas, os espíritas da época, os espíritas de então, que prevaleceram aí no movimento, entraram para a história como sendo o movimento principal do espiritismo aqui no Brasil, apesar dessa puxada de orelha que eles levaram na revista espírita francesa. Então, é um registro histórico que merece a nossa parte atenção, porque diz muito sobre o que nós fazemos o espiritismo hoje em dia aqui no Brasil. É isso, se você curtiu, se você gostou, curta, compartilhe aí o nosso vídeo, porque é muito interessante o debate que essas questões geram, porque são questões que nos ajudam a pensar o espiritismo de uma melhor maneira, para que, principalmente, ao pensarmos melhor o espiritismo, possamos fazer com que o espiritismo seja significativo na nossa transformação moral, nos fazendo pessoas mais plenas, mais felizes. Entender o espiritismo no seu sentido mais profundo é encontrar nessa doutrina recursos que nos permitirão viver uma vida mais plena e mais feliz, porque irá, assim, nos abrir horizontes que, só a partir de reflexões profundas, é que nós teremos capacidade de mudar os nossos pontos de vista de acordo com o que o espiritismo nos leva a entender. Então, é isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.